Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossos malas Que o ser é mais que ter uma vida, cara Mas ela é mó bagunçada, viga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com o meu fim lá da vida, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada, viga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com o meu fim lá da vida, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes é pode cessar, as vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma noite pintada, só falo pra fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Quanto lembrar das letras, a primeira gaveta Tem nossa asfalto em toda parte do nosso planeta Desenho em caneta, nós dois na periqueta Vem ver o sangue, eu não tô com o centro de janeta Vem ver o sangue, eu não tô com o centro de janeta